Música Plenário aprova projeto de lei que regulamenta as terceirizações no Brasil e altera as regras do trabalho temporário. Reunião de líderes define quais partidos irão presidir as comissões permanentes da Casa que iniciam as atividades já na semana que vem. E as últimas informações sobre a reforma da Previdência com o repórter Tiago Ramos. A aposentadoria rural, trabalhador do campo, deve ter que passar a pagar uma contribuição individual para a Previdência. E esta edição destaca também. Comissão Especial da Reforma Trabalhista promove seminário no Espírito Santo para discutir os impactos das mudanças propostas pelo governo. E Comissão Especial da Reforma Política promove mesa redonda sobre sistemas eleitorais com especialistas da Espanha, Estados Unidos e Portugal. Boa noite. Em Brasília, 22 horas e 35 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O Plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta a terceirização e altera as regras do trabalho temporário. Nós vamos direto ao Salão Verde da Câmara, de onde fala ao vivo a repórter Dini Moraes com outras informações. Dini, boa noite. Como é que foi a tentativa aí da oposição de tentar obstruir esse projeto da terceirização? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Teve muita obstrução hoje sim, Marcelo. Para você ter uma ideia, todo o processo de votação durou nove horas. A obstrução foi feita basicamente pelos partidos PT, PDT, PCdoB, PPS, PSOL, Rede e PMB. Mas todas as tentativas deles de tentar barrar a votação ou atrasar o máximo possível, trazendo um cansaço para o plenário, não foram bem sucedidas. No fim, o texto principal acabou sendo aprovado por 232 votos a favor, 188 contra, com 8 abstenções. Ainda foram feitas agora, depois da aprovação do texto principal, foram feitas seis tentativas de se mudar esse texto. Principalmente focando na parte da responsabilidade que as empresas contratantes devem ter a respeito dos trabalhadores terceirizados. O texto que havia sido aprovado na Câmara lá em 2000, estabelecia que o contratante tinha uma responsabilidade solidária. Ou seja, quando os direitos trabalhistas dos terceirizados não são pagos, a justiça poderia pegar tanto bens da contratante, quanto bens da terceirizada para pagar esses direitos trabalhistas. No entanto, o texto do Senado, que foi aprovado em 2002 e que foi agora o texto aprovado de novo aqui pela Câmara e que vai para a sanção presidencial, ele estabelece uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, os bens da contratante só podem ser aí penhorados ou usados para pagamento de direitos trabalhistas quando não houver mais nenhum patrimônio da contratada. Também foi mantido no texto a parte que permite que empresas terceirizadas também terceirizem. O que alguns deputados aqui chamaram de quarteirização. Vamos ver um pouco do debate na reportagem? A sessão começou com a primeira de muitas tentativas dos partidos de oposição de tentar evitar a votação da proposta que regulamenta a terceirização e o trabalho temporário no país. É um projeto de 1998 que foi aprovado na Câmara e depois foi apresentado um substitutivo no Senado. E esse projeto acabou não sendo aprovado à época e o presidente Lula, naquele momento em que assumiu a presidência da República, em 2003, solicitou a essa casa que ele fosse retirado, exatamente por ser um projeto nefasto, um projeto que prejudica os trabalhadores. O projeto é antigo, mas o pedido do presidente Lula é tão antigo quanto é de 2003. E eu pergunto, por que será que um pedido do presidente Lula de 13 de agosto de 2003, é o que a vossa excelência me pede que seja atendido, já há 14 anos, parado na casa, nunca foi atendido? Porque quando o presidente Lula fez esse pedido, essa matéria já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados. Já não era mais matéria do governo. A aprovada passou a ser matéria da Câmara dos Deputados e depois já aprovada no Senado, da Câmara e do Senado. É por isso que eu indefiro a sua questão de ordem. A proposta permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade fim, o que hoje é proibido pela Justiça. O texto ainda permite o contrato de trabalho temporário por até nove meses e deixa abertura para esse tipo de contratação em caso de greve. O projeto autoriza que a empresa prestadora de serviços seja do mesmo ramo econômico que a contratante. A empresa que fornece mão de obra terceirizada ou temporária deve ter um patrimônio mínimo de 10 mil a 250 mil reais, dependendo do número de empregados. O projeto prevê que a contratante seja também responsável pelos direitos trabalhistas, mas apenas pode ter bens penhorados quando a terceirizada não tiver mais nenhum patrimônio. É a chamada responsabilidade subsidiária. Para os deputados contrários, as novas regras vão prejudicar os trabalhadores. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas recisórias e sem os direitos assegurados. Essa proposta tem por objetivo permitir a contratação mais barata dos trabalhadores, precarizando, negando os seus direitos. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo o direito a férias remuneradas, décimo terceiro e licença maternidade, por exemplo. O voto aqui é uma manifestação daqueles que inventaram o pato e estão pagando o pato nas costas dos trabalhadores. A rede, como vota a rede, o tempo está correndo. A terceirização. Sim, 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 terceirização. A terceirização. Representantes das centrais sindicais acompanharam o processo de votação das galerias do plenário. Em alguns momentos, os ânimos ficaram acirrados. Peço para esvaziar a galeria, por favor. Peço para esvaziar a galeria, presidente. Presidente, deputado, aleluia com a palavra. De questão de ordem. Presidente. Muito bem, presidente. Na hora que o deputado está falando, eles têm que ficar em silêncio, deputado. Vamos esvaziar a galeria, presidente. Isso é de respeito. Se for contra a vossa excelência, vossa excelência não iria gostar. Ele tem direito de falar como vossa excelência tem direito de criticar. Eu estou pedindo aqui a meia hora para o pessoal ficar em silêncio. Depois que o deputado falar não gostou, pode vaiar, não tem problema, ninguém tem medo de vaiar. Para deputados da base de apoio ao governo, o projeto vai ajudar a reduzir o desemprego. Não vamos usar o argumento aqui de que nós estamos rasgando a CLT. Me apontem dentro do texto todo um item apenas que retira direito do trabalhador. Vou dar a resposta. Não existe. A informalidade no setor rural, porque é um trabalho sazonal, a terceirização vai regulamentar, regularizar quase 12 milhões de trabalhadores aí, que poderão recolher inclusive a Previdência que hoje não recolhe. Você vai para a construção civil, ninguém constrói um prédio hoje apenas com o trabalhador lá, o operário. São todos terceirizados, cada um a sua função, quem vai assentar a janela, quem vem fazer o piso, quem vai levantar a parede. Nós queremos uma economia moderna, dinâmica. Nós queremos que as pessoas tenham direito ao trabalho e ao emprego. O PT deixou 12 milhões de desempregados. Nós queremos um país moderno e por isso votamos sim, contra o atraso. Vale destacar, Marcelo, que todas essas novas regras para trabalho terceirizado ou trabalho temporário não vão valer para as empresas de transporte de valores ou vigilância. O texto agora segue para a sanção presidencial para ser transformado em lei. É com você, Marcelo. Está ótimo, Dini. Então, quer dizer que ainda falta o presidente Michel Temer sancionar esse projeto e lembrando também que alguns deputados da oposição já avisaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar os desdobramentos dessa questão tão importante para o país. Muito obrigado, Dini. Na reunião de líderes desta quarta-feira, foram definidos quais partidos irão presidir as comissões permanentes da Casa, cujos trabalhos iniciam já na semana que vem. Vamos fazer mais audiência. Os presidentes das comissões permanentes da Câmara são eleitos cada início de ano. Os blocos partidários formados no começo da legislatura têm direito de escolher quais comissões vão presidir. Os blocos e partidos com maior número de deputados escolhem primeiro. As negociações já vinham acontecendo e, na reunião de líderes desta quarta-feira, a distribuição foi definida. O maior bloco era formado no início dessa legislatura, em 2015, pelo PMDB, PP, DEM, PRB, PTB, SD, PTN, PSC, PHS e PEM. Teve direito a 11 das 25 comissões, inclusive as duas primeiras escolhas que ficaram com o PMDB. O partido escolheu presidir as comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça e também a comissão de Viação e Transportes. Já o PP vai presidir as comissões de Seguridade Social e Família e de Finanças e Tributação. O DEM preside a comissão de Turismo. O PRB, a comissão de Minas e Energia. O PTB, a comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O Solidariedade, a comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O PTN, a comissão de Esporte. O PSC, a dos Direitos da Pessoa Idosa. Já o segundo maior bloco era formado em 2015 pelo PT, PR, PSD, PCdoB e PROS. Tem direito a oito comissões. O PT vai presidir as comissões de Desenvolvimento Urbano, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente. O PR escolheu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Segurança Pública. O PSD, da Comissão de Ciência e Tecnologia e Cultura. O PCdoB ficou com a Comissão do Trabalho. O terceiro bloco era composto em 2015 pelo PSDB, PSB, PPS e PV. Tem cinco comissões. O PSDB escolheu presidir as comissões de Relações Exteriores, de Educação e de Defesa dos Direitos da Mulher. O PSB vai presidir a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Integração Nacional. O PDT não participava de nenhum bloco em 2015. Teve direito a uma escolha e ficou com a presidência da Comissão de Legislação Participativa. A alma da Câmara dos Deputados, que estava sem funcionamento, levando a uma série de prejuízos, estagnação na discussão dos projetos e, acima de tudo, a integração com a sociedade brasileira, que visita as comissões, vem defender seus interesses nas diversas áreas que perfazem esta construção de Congresso Nacional. Então, hoje, realmente demos um passo para o funcionamento real da Casa. Financiamento público de campanha, lista fechada já nas próximas eleições e voto distrital misto a partir de 2026. Tudo isso discutido e aprovado na Câmara até junho e no Senado até outubro. Essas são as projeções feitas pelo relator da Reforma Política num seminário internacional realizado ontem. Os presidentes da Câmara e do TSE participaram do seminário e também defenderam a necessidade de mudanças. O Seminário Internacional sobre a Reforma Política foi promovido pela Câmara e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Trouxe especialistas de oito países para fazer uma comparação técnica entre os diferentes sistemas eleitorais. Mas a urgência em mudar o sistema brasileiro deu o tom das discussões. A principal preocupação é o financiamento das campanhas. Não dá mais para continuar com esse sistema que aí está, que trouxe resultados desastrosos. Os senhores vão ver agora, por exemplo, que na campanha presidencial nós tivemos um imenso caixa 2. Precisamos afastar o candidato do dinheiro. O relator da Reforma Política, deputado Vicente Cândido, adiantou que vai propor o financiamento público de 70% das campanhas eleitorais já nas eleições de 2018. Pessoas físicas poderiam participar com até 30% do teto estabelecido, com o limite de um salário mínimo por doador. O financiamento pelo próprio candidato seria proibido. Já para o sistema eleitoral, a proposta vai ser uma mudança em duas etapas. 2018, 20 e 22, o sistema, lista fechada. E a partir de 26, o sistema alemão, que a metade você elege por distrito e a metade você elege também por lista fechada. Você dá poder por eleitor e também você fortalece os partidos. Eu acho que é o que o mundo tem migrado e copiado agora nos últimos anos. Agora, não dá para adotar o sistema alemão ou o sistema distrital puro aqui para 2018. Nós temos que discutir o peso do voto, a redivisão administrativa do Brasil. O presidente da Câmara defendeu o voto em lista fechada. Se o financiamento é público, é mais fácil controlar. Não há recurso público na mão de nenhum candidato. É um controle só pelo partido. Então facilita o controle e aumenta a transparência. A fórmula deve enfrentar resistências. A lista fechada tem vantagens de baratear o sistema e, ao mesmo tempo, fortalecer os partidos. Mas ela esbarra primeiro na cultura brasileira. O eleitor brasileiro quer escolher o seu deputado. Segundo, na falta de democracia, que é uma tradição, democracia interna nos partidos. Não há e há uma desconfiança profunda na forma de construção da lista. A ideia de uma lista que reforça o partido é boa. Entretanto, é fundamental que a população possa interferir nisso. A chamada lista flexível. Ou seja, você faz a sua opção pelo partido da sua preferência, de acordo com o seu programa e doutrina. Mas, sua excelência, o eleitor é eleitora, também chega e trata de escolher esses nomes. Isso é uma proposta da OAB, da CNBB, de mais de 100 entidades. Está aqui na casa, está tramitando aqui. É iniciativa popular de lei e nós temos que considerar. Para Rodrigo Maia, o sistema alemão de voto distrital misto e o sistema de voto distrital adotado nos Estados Unidos também são opções para alcançar um consenso. Em cima dos modelos existentes, de democracias consolidadas, você vai caminhar para algo previsível. O que a gente não pode é sair daqui, sair desse debate, nesse momento de crise, tentando criar uma nova jabuticaba. Nós vimos o que deu essa jabuticaba no Brasil. O relator arriscou um calendário para aprovar mudanças até outubro, em tempo de valerem para as eleições do ano que vem. Mês de abril na comissão, mês de maio no plenário da casa, indo para o Senado em junho, acho que é o tempo suficiente para que o Senado possa apreciar aqui as nossas propostas. E nesta quarta-feira, a Comissão Especial da Reforma Política promoveu uma mesa redonda com especialistas da Espanha, Estados Unidos e Portugal, dando continuidade às atividades desse seminário que a gente acabou de ver na reportagem. Os convidados responderam perguntas dos deputados sobre os sistemas eleitorais e fizeram sugestão para a reforma política no Brasil. O assunto principal foi a proposta de lista fechada, defendida pelo relator da reforma. A mesa redonda da Comissão Especial da Reforma Política com especialistas estrangeiros reforçou o que parece ser um consenso. É preciso mudar o sistema eleitoral do Brasil. O professor e ex-deputado de Portugal, Miguel Relvas, defendeu limitar o número de partidos e também mudar a lei que trata da organização partidária. Essas mudanças seriam condições para atacar o problema do financiamento, que é a principal preocupação dos deputados. O dinheiro que nós gastamos é sempre baseado no dinheiro que vem do orçamento de Estado. Mas isso são, depois, há hábitos, obriga a que os partidos sejam mais profissionais na sua organização. A diretora do Centro de Eleições Seguras e Modernas dos Estados Unidos, Tova Wang, afirmou que é preciso encorajar mulheres e jovens a participarem da política. Já o espanhol Javier Zarzalejos, secretário-geral da Fundação para Análise e Estudos Sociais, defendeu a lista fechada, em que o eleitor vota na lista de candidatos elaborada pelo partido. Esse sistema fortaleceria os partidos, tornaria as eleições mais baratas e facilitaria o controle dos gastos com financiamento público. Desde que essa lista seja paritária, seja um homem ou uma mulher, considero que é a melhor solução, não é uma lista fechada, é uma lista partidária. Agora, depende das regras de como essa lista é organizada partidariamente, para evitar privilégios, para evitar o poder econômico também, por parte da direção partidária, privilegiando uns em relação a outros. O nosso DNA não é de partidos com democracia interna. Por isso, eu sou contra a lista fechada. E também sou contra a lista fechada, porque ela chega num momento em que ela aparenta ser uma espécie de burca para esconder pessoas que terão grandes dificuldades em disputar a eleição por razões éticas. Os deputados querem mudar as regras já para as eleições do ano que vem. Mas, para isso, é preciso aprovar a proposta final até outubro, na Câmara e no Senado. O relator, que também acompanhou o debate, defende a lista fechada como uma regra de transição para que as mudanças aconteçam já. Ele acredita que a proposta vai ser aprovada. Acho que por um absoluto estado de necessidade, falta de alternativa. Para quem emprega o distrito puro, não há tempo suficiente para fazer agora para 2018. Para quem emprega o sistema do distrital misto, que é o sistema alemão, também não há tempo para agora. Por isso, eu estou propondo uma transição. A gente experimentar a lista fechada em duas eleições. E depois, enquanto isso, nós trabalhamos já com mais detalhes, envolvendo a justiça eleitoral, envolvendo o IBGE, envolvendo a IPEA, para que a gente possa redesenhar o Brasil e aplicar o distrital misto, que a metade você elege para o distrito e a outra metade por lista partidária. Aposentadoria rural. Este foi o tema debatido nesta quarta-feira na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Hoje, quem trabalha no campo e preenche alguns requisitos pode se aposentar mais cedo. A proposta do governo quer acabar com essa diferença e criar uma contribuição para o trabalhador rural. Debater Previdência é falar de gente e de realidades muito diferentes. Os agricultores não têm salário. Os agricultores não têm férias. Os agricultores não têm nenhuma forma de benefício. Se ele é remunerado pela sua produção. Então, este é um ponto que nós estamos com muita preocupação. Há um certo pânico no campo brasileiro. Mas debater Previdência é falar também de números. O governo lembra que o déficit rural ficou acima dos 100 bilhões de reais no ano passado. Outro dado, o Brasil tem mais aposentados rurais do que moradores de zonas rurais. Por exemplo, o estado do Piauí, 33% se declara rural, sendo que a concessão de benefício é de 61%. Então, temos discrepâncias significativas e não quero dizer que nenhum momento aqui é fraude. Isso não é fraude. Isso aqui são dificuldades e subjetividades no conceito. O que acontece aí é o seguinte, quase nenhum produtor rural consegue comprovar que é de fato um trabalhador rural. Por isso, a Previdência aceita também uma declaração do sindicato. Está aí um pouco dessa margem de subjetividade. Um dos desafios colocados por essa reforma da Previdência é de criar regras claras e de garantir que o benefício chegue a quem de fato precisa dele. A tarefa difícil é equilibrar os pratos, é definir. Primeiro, quem vai ser atingido pela aposentadoria rural? Segundo, quais são os benefícios? Terceiro, qual é a regra de acesso? E quarto, quanto custa? Quinto, quem paga? O deputado Assis do Couto tem uma sugestão para essa última questão aí. Esse agro brasileiro paga pouca contribuição, paga pouco imposto, imposto de renda, INSS. Portanto, esse agro poderia criar um fundo para amparar essas pessoas mais pobres, essas pessoas que ainda vivem nos rincões desse país. Nós podemos fazer isto, criar uma cofins rural ao invés de retirar os direitos. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, acha que a solução passa por uma contribuição individualizada. Como a produção no campo varia muito, ele está propondo uma regra específica. Se a pessoa não pode pagar mensal, pelo menos pode pagar algo que seja pequeno e seja anual. O que não pode é deixar de pagar. Hoje, na prática, existe o não pagamento. Eu acho que é um equívoco que isso aconteça, mas temos que viabilizar algum tipo de contribuição. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e líderes de vários partidos comentaram a decisão do governo federal de retirar servidores estaduais e municipais da proposta de reforma da Previdência. Segundo Rodrigo Maia, a decisão vai ajudar na aprovação do texto pelo Congresso, porque reduz a tensão e a mobilização em torno do tema nos estados. Se nós estamos querendo combater o déficit de 220 bi, nós não temos por que assumir a responsabilidade sobre a previdência de estados, que muitos estados já fizeram, muitos estados já reformaram a sua previdência. E acho que essa separação é importante, fortalece a federação no Brasil, fortalece os estados e municípios e garante que nós vamos tratar aqui daqueles pontos que são os pontos que estão sendo o foco do nosso debate desde o início, que são os servidores públicos federais e que é o regime geral de previdência. Num país com as dimensões continentais do Brasil, é difícil você ter uma regra que consiga estabelecer um parâmetro de norte a sul, de leste a oeste. Então, acho que a melhor decisão é você delegar aos estados e aos municípios que possam decidir determinadas regras de acordo com as situações que são peculiares em cada localidade e aos servidores que lhe cabem, especialmente professores e policiais civis, são exemplos de categorias que têm um vínculo muito maior com o serviço estadual do que com o federal. Isso é uma inovação. Vamos ver como é o texto, mas nós não estamos acreditando nessa história. achamos que é mais uma conversa para desmobilizar principalmente os professores, os policiais militares e civis que estão mobilizados em todos os estados. O governo tomou uma decisão num momento importante, que fortalece inclusive a aprovação da reforma da previdência, mantendo a repercussão, inclusive financeira, o impacto financeiro que se precisa ter na previdência. É um recuo do governo, porque está sentindo que não vai ter condições de aprovar essa reforma. Que bom que a mobilização popular, que a discussão que está acontecendo nas mais variadas regiões brasileiras está dando resultado e o governo está recuando. Mas eu não tenho dúvida, esse é o primeiro de muitos outros recuos que ainda vão acontecer, porque a reforma como um todo é extremamente prejudicial, ela retira direitos que são básicos, que são fundamentais, e essa reforma não pode ser aprovada. A Comissão da Reforma Trabalhista realizou a última audiência pública antes do encerramento do prazo para a apresentação de emendas, que ocorreu nesta quarta-feira. O principal tema foi o papel da Justiça do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e dois desembargadores de tribunais regionais do trabalho defenderam a atuação desse setor da Justiça, que é acusado por empresários e deputados de sempre favorecer os trabalhadores. O desembargador argumenta que os julgamentos têm que levar em conta a realidade das relações trabalhistas. Estamos diante de partes economicamente desiguais. Por isso a necessidade de uma legislação que trate de forma desigual para se chegar à igualdade. Não se trata desiguais de forma igual, senão você vai continuar a desigualdade. O representante dos empresários afirma que a Justiça do Trabalho decide com a presunção de que todos os empregadores são desonestos. Dá um tratamento da lei forte para a grande maioria dos brasileiros que são honestos e são idôneos. A grande maioria dos brasileiros são honestos e idôneos. A minoria é que é desonesta e desonesta. Senão, seria o caos. Só que todos eles são tratados como se fossem bandidos perante a lei. A audiência marcou o fim do prazo para a apresentação de emendas. A quantidade de propostas de mudança superou a previsão inicial. O relator diz que isso mostra que os deputados e vários setores da sociedade estão participando da discussão do projeto. O prazo para que a apresentação do relatório já comece a partir da próxima sessão. Mas a gente vai pedir à presença da casa um prazo maior, dado esse volume, eu diria assim, geométrico de contribuições que a gente tem a obrigação de se debruçar sobre elas e ao mesmo tempo continuar ouvindo a sociedade civil. Mas o deputado da oposição diz que os debates são apenas um ritual para disfarçar o que chama de rolo compressor do governo para aprovar o projeto. Ainda vamos tentar barrar esse projeto. Aqui, nós sabemos que não temos maioria, mas vamos tentar barrá-lo nas ruas, como está se barrando o projeto da Previdência Social também nas ruas. Já o presidente da comissão defende que a análise do projeto da reforma trabalhista está sendo feita de forma democrática. Nós estamos fazendo um debate onde, a favor ou contrário à matéria, estão tendo a oportunidade de apresentar os seus argumentos. E cada deputado vai consolidar aí a sua opinião sobre o projeto e materializar através do voto. Mas acho que o oportuno, o desejado, nós estamos alcançando, que é fazer esse bom debate e dar oportunidade a todos os atores envolvidos. Até o fechamento desta edição, a quantidade de emendas apresentadas pelos deputados ao projeto da reforma trabalhista estava em torno de 850. A Comissão Especial da Reforma Trabalhista promoveu um seminário no Espírito Santo para discutir os impactos das mudanças propostas pelo governo na aposentadoria. Veja na reportagem da TV Assembleia do Espírito Santo. A reforma trabalhista que tramita na Câmara Federal foi tema de seminário na Assembleia Legislativa. Os deputados federais do Espírito Santo, Hélder Salomão e Sérgio Vidigal, estiveram à frente do evento, junto com parlamentares estaduais e representantes de vários setores do mercado de trabalho. Algumas mudanças são polêmicas. O aumento da carga horária de trabalho, que hoje é de 8 horas diárias, isso pode ser elevado até 12 horas diárias, ou seja, nós poderemos ter até 30 horas semanais. Além disso, o parcelamento das férias. Hoje o trabalhador tem assegurado o gozo das férias e isso não estará mais garantido, porque vai depender de negociação coletiva entre patrão e empregado. As férias poderão ser parceladas em até três vezes e o pagamento também não ocorrer de maneira integral, e sim parcialmente. O governo federal defende que a legislação trabalhista da década de 40 precisa ser atualizada. Na justificativa da matéria, o governo também afirma que as mudanças vão trazer a retomada na economia e ajudar a reduzir o número de ações judiciais. A justiça do trabalho, inclusive, será atingida, porque as ações coletivas passam a ter força de lei em temas importantes para o trabalhador, como a jornada de trabalho, férias e participação nos lucros. O negociado vai ter mais valor, vai prevalecer sobre o legislado. Então, se a lei determina uma coisa, mas se o negociou-se outra, vai valer o que se negociou. E aí tem 13 itens que ferem abruptamente o trabalhador, porque ele tira direitos. Trabalhadores temem que a mudança enfraqueça a atuação dos sindicatos. Esse é uma das nossas grandes preocupações. É o surgimento de vários sindicatos pelegos que vão se atrelar aos patrões e também o enfraquecimento daqueles sindicatos que sempre são dispostos a lutar em prol dos seus funcionários. Não está dito em lugar nenhum que o desejo de cada um desses empresários é fazer eliminando o direito dos trabalhadores. Se nós pudermos ter, além da desoneração da carga tributária, além da desoneração do produto final pelo imposto pago pela empresa, nós tivermos uma relação tranquila, prevista em lei, em que esteja estável por uma legislação sólida, será melhor tanto para trabalhador quanto para empregador. Representantes do setor produtivo foram convidados para o seminário, mas não compareceram. Este foi o primeiro seminário sobre a reforma trabalhista realizado fora de Brasília. Estão previstos outros seis debates em diferentes estados. Durante os debates na Comissão Especial da Câmara, o relator da proposta, Rogério Marinho, tem defendido que a reforma não vai tirar direitos do trabalhador e que vai ajudar a preservar empregos e a dar segurança jurídica ao empreendedor, gerando novos postos de trabalho. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto